Sou um pouquinho louco, né? Mas eu não seria irresponsável de fazer isso com seres humanos se eu não tivesse controle sobre tudo? Tyron, se minha internet cai, fica tranquilo que quando começarmos a hipnose conversacional online, eu irei te dar uma sugestão, uma sugestão pro seu subconsciente, caso a internet caia ou você pare de escutar a minha voz por 30 segundos, você volta pro estado de relaxamento normal seu. Tyron, eu vou sair do meu corpo? É óbvio que não. Você vai estar em concentração, em extremo foco e um relaxamento fantástico no corpo. Tyron, se eu cair numa cena que eu não dou conta, você dá conta sim, tá? Eu vou te ensinar o que você vai fazer quando você cair na cena. E você cai na cena quando eu te levo pra cena. Tyron, talvez vai até 200, 150 pessoas ou muito mais pessoas nisso. Você vai ter controle sobre todo mundo? Sim, eu vou ter controle sobre todo mundo. Na hipnose conversacional, porque eu irei sugestionar vocês antes da gente começar. Caiu a internet, parou de escutar o Tyron, automaticamente você entra em estado de alerta, porque eu vou sugestionar o seu subconsciente, tá? Fique tranquilo. Tyron, qual a consequência de participar disso e de me permitir a uma hipnose pra desarme mental conversacional online? A consequência é se tornar um ser humano melhor. Essa é a única consequência. Eu não sou irresponsável, eu tenho controle sobre tudo. Tá? E não tem outras pessoas falando que isso é errada, manda elas irem cuidar de outras pessoas que elas não estão cuidando nem delas, nem de outras pessoas. E vou dar um gato pra elas, porque talvez ela vai ter sete vidas pra se cuidar e vai esquecer da minha. Tô aqui pra cuidar de você. Você sentiu no seu coração que tem um bloqueio, que tá impedindo você de ser uma mãe melhor, um filho melhor, um namorado melhor, um ser humano melhor, um primo, um amigo melhor, um funcionário melhor, um estudante melhor? É o seu momento, mas somente se isso tocar o seu coração. Se isso não tocar o seu coração, não venha pra nossa aula online. Simplesmente não venha pra nosso madrugadão da hipnose, tá bom? Eu sou responsável por qualquer consequência que acontecer com cada um de vocês. Quando eu falo isso é porque eu tenho total controle sobre tudo. Só tenho que seguir as minhas instruções. Seguiu as minhas instruções? Assistiu o aulão mental? Nove e meia pra dez horas da noite. Hipnose conversacional pra desbloqueio mental da sua mente. Tá precisando de cuidado? Tá preso dentro de casa, nesse mundo louco, ansioso que tá agora? É o seu momento de desbloquear isso. Se você me permitir, vou te levar pra uma experiência fantástica. É natural, ninguém dorme, nem ninguém sai do corpo, porque isso não existe. Se existisse, me aviso, porque eu quero aprender, mas isso não existe. É concentração, foco e seguir as minhas instruções. Qualquer um consegue resgatar todas as memórias dos seus bancos de dados. Só que vocês não sabem como fazer isso, porque vocês não aprenderam como fazer isso. Se você permitir, a minha voz te levará pro dia que iniciou o seu bloqueio mental. Acompanha a minha voz, olha a internet, tira a internet da casa inteira, direciona somente pro seu notebook, pro seu celular, falar, foninhos de ouvido ou caixinhas de som, o que for melhor pra você. E se prepare pro desbloqueio mental do Tio Tyron. Madrugadão da hipnose, dia 8 de abril. Começamos primeiro com o aulão do Tio Tyron, às 6 horas da tarde, 3 horas de aulão. É necessário passar pro aulão, você vai tá muito mais forte pra hipnose. 9 e meia pra 10 horas da noite a gente começa a hipnose. Tá bom? Forte abraço a todos vocês, me coloca à disposição pra qualquer dúvida e se prepare. Psicólogo, Tairon Brasil.